Venha conferir as novidades da Planet Bolsas. Bolsas de todos os estilos e tamanhos e bolsas femininas a partir de R$ 49,99. Mochilas escolares e para viagem a partir de R$ 29,99. Bolsas de praia a partir de R$ 29,99. Carteiras femininas a partir de R$ 34,99. Aqui você encontra tudo o que você precisa para a sua viagem, com bolsas a partir de R$ 29,99. Planet Bolsas, Avenida Brasil, no centro, número 2607.